Se é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão ou trará Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caindo, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão ou trará Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caindo, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Em vão ou trará Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor